Música Isto é a Big Marie Olá! Ela te ama. Parece que Quasi vai estar bem. Indisputável. Ele é difícil. Nós podemos ser mais difícil, mas Quasi é mais forte. Eu sei. Uau! Falando gargoyles? Desculpe-nos por ter uma personalidade. Você poderia ficar aqui para sempre. Não. Eu não consegui. Oh, sim. Você tem um santuário. Mas não a liberdade. Os gipses não fazem bem dentro das paredes. Você me ajudou. Agora eu vou te ajudar. Mas não há caminho para sair. Há soldados em cada porta. Nós não usamos uma porta. Tudo bem. Você está pronto? Eu não esperava isso. Então, como você e Quasimodo estão tão próximos? Nós fomos amigos por anos. Mais de uma década de camarada. Dizem-feira, café, café e café. Ele nunca vai embora? Oh, ele não é permitido ir embora. O juiz Frollo fornece. Por que? Precisa pegar um estudo? A versão curta é que Frollo acha que ele está fazendo um favor de Kwasi por manter os caras de ver aquele mug dele. Depois de um tempo de assistindo das caixas de dedos, Kwasi só queria ir para o Feche de Fools, e nós estamos tão orgulhosos de ele por finalmente trabalhar com a coragem de fazer isso. É um maluco que esses criaturas derramaram suas esperanças. Você deveria falar. Quando foi a última vez que você olhou em um mirro? Bem, você rompiu. Ah, um cara jovem, hein? Eeeeee? Não se torna, você garante de garotos! Eu só espero que esse único falso não causasse Kwasi para desistir. Ele estava tão perto. Ele não pode deixar seu coração ser uma prisão. Não se preocupe, eu vou falar com ele. Ah... Eu gosto de dizer que ele está me perguntando isso. Apenas joga-lo. Se eu quiser desistir, eu desistir. Oh, meu querido Kwasi Modo. Você não sabe o que é assim lá. O mundo é cruel. E você é deformado e guloso. Você será feita pequena desistir. Você deve ter certeza. Eu sou seu único amigo. E como eu posso proteger você, meu querido Kwasi Modo? Se você ficar aqui. Lembra Kwasi Modo. Esse é seu santuário. Sim... Sim... Mestre. Então... Vamos lá. Sim! Ha, ha! Mão! 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 Level 9 on Sora I don't know how much I like Spark But I definitely like Spark Dive I just wish the Reload time Hold it, you're that guy with Frollo Easy I'm not looking for any sort of fight Finally someone sensible I'm Phoebus Tell me, is she still safe in the cathedral? If she is Esmeralda, then Quasimodo helped her escape Last What's wrong? It's Judge Frollo He's obsessed with destroying the gypsies And his mind is in a dark place When I objected to his barbarous actions He banished me from the guard What? That's not fair Don't worry about me Frollo said he's found the Court of Miracles The gypsies haven within the city Esmeralda and her friends are in danger We have to find them and warn them Before Frollo gets there Quasimodo, Esmeralda is in trouble Where did she go? I don't know She She vanished into the streets She gave me this pendant Esmeralda said this would help us find her When you wear this woven band You hold the city in your hand It's the city It's a map, see? Here's the cathedral And the river Go this way Cross the bridge And The Court of Miracles Well done, Quasimodo Yeah, Quasi Nice Yes I'm going to save her Well, let's go save her then Wait, where am I? I'm still out here Yeah, let's go to town All three big flower dream eaters To get rid of the thorns Bitch 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 Oh, shit Oh shit Oh shit I like that I don't know if that's doing anything Shit, I don't like that Fuck, these flowers kicking my ass I'm poisoned? That's a thing that happens in this game Well, I don't Alright, can I hit the wall like that? Nope Let's get away from that Can I? Alright, let's not try to do that anymore Nope, that's not going to work either Fuck you I don't Damn it I won't be anywhere until I take off the I think I got em all though Tchau, tchau. Tchau, tchau. I can't... I cannot keep getting stuck like this. Need to get... Damn it. There's another set of thorns. Let's go ahead and take out all of them. Light! Light! Peel! Yeah! Light! Oh, that was a punch. Light! Fire! Heal! Yeah! Back off! Really wish I could've got that. Light! Ah... Got a few more with that, but then you're alright. I'll be alright. Yeah! 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 Oh! Can I get the big one? Yeah! I'm scared we got the heartless associated with that one. Light! You just... Just... Fire! Yeah! Yeah! Just... Yeah! Just... Do we go back? Yeah, we do. Oh, shit! Oh, absolutely! Hi! Where's the fair? Hi! Oh, I didn't see those guys. Oh, fuck! Deathshittin's up to level 13. Oh, fuck you! E aí 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 Trying to find that chest It was on the ground It's this one O que é isso? Oh, shit, I thought, for whatever reason, I thought I was going to take it out. Entity Sparks got it. If we miss something, we miss something. Is this a boss? Boss battle, I haven't saved yet in this world. What level, oh, level 11, okay. Well, we were level 9 when we started this, right? Did not need that much. Let's grab this chest. That gets interrupted too much. I am going to take it off. I don't... We're so low on time. I don't want to... I don't want to finish that. And also, I forgot this chest. Pull a cereal, and pull a weed, and pull a fruit. We'll go get all those things. I certainly will not stop you. Did not want to. I could probably go for a bowl of cereal also. It's hard to play video games and eat cereal. Oh, shit, I went the wrong damn way. Hard to eat cereal and play video games at the same time, so I will... I will... Damn it. What's wrong with me? Those things are so tough. Bonus time, so that's what I'm talking about. 30 seconds to get back. Nice change of pace, being able to watch the stream versus just listening. Yeah! No more work lurking. Okay. Okay, perfect. Legenda Adriana Zanotto